Música Vai rolar a travessia de Brasília Chijucas, quase 100 pessoas já. Vai ter stand-up, barco de apoio, fotógrafo, café da manhã. E rapaz, eu vou dizer que estava esperando muito chegar hoje. Música Vamos descer para a areia, ficar com a galera então. Vamos descer para a areia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Galera, bom dia. Bom dia a todos. Quem puder, quem não fez ainda, faz um check-in ali para cá. Ótimo dia a todos e boa natação. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. É Alexandre Siqueiro. Alexandre Siqueiro. Vai ter poder. Fica à vontade. Fica à vontade. Valeu, Alexandre? Valeu, nos vemos lá, Camila. Alexandre, tudo ali que a rapa vai no stand-up com o Xande, com o Xande, com o Xande, com o Dizek, tudo ali que a rapa vai no stand-up com o Xande, 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 com o Xande e com o Xande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.